Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Lords e sejam bem-vindos da Vivilution! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o guia completo do Urshifu. Então, vou passar aqui, tá explicando e ensinando pra vocês como funciona todos os seus movimentos, tá? Combos e formas que vocês podem e devem estar jogando pra estar tirando o máximo de proveito desse Pokémon que é incrível, tá, pessoal? Então, não tem mais enrolação, bora pro guia completo do Urshifu. O Urshifu é um Pokémon de dificuldade, Intermediate, a sua classe é o Allrounder e ele é um Pokémon Melee. Ele possui como status, tá, pessoal? 4 estrelas e meia em Offens, 3 estrelas em Endurance, 2 e meia em Mobility em Scoring e 1 estrela em Support, né? Esses são seus status da Single Strike Style, que é a sua forma com os golpes do tipo Noturno. Caso vocês joguem com o Rapid Strike Style, que são com os movimentos de água, seus status, né, se tornam 4 estrelas e meia em Offens, 2 estrelas e meia em Endurance e em Scoring, 3 estrelas e meia em Mobility e 1 estrela em Support. O ataque básico desses Pokémon, tá, pessoal, enquanto você é um Cubifu, né, que é a primeira forma, né? Todo terceiro ataque básico se torna um ataque boostado que apenas vai causar mais dano e o ataque básico do Urshifu, tá, independentemente das formas dele, todo terceiro ataque básico se torna um ataque boostado que causa mais dano e ele vai te garantir também um pouco de Shield, beleza? As habilidades dele também mudam, tá, mas é apenas pelos estágios de evolução. Enquanto Cubifu, a sua habilidade é a Inner Focus, que basicamente vai reduzir a duração dos efeitos de Hindrance infligidos no Pokémon. Então, quando vocês sofrerem qualquer tipo de Hindrance, tá, ou seja, paralisia, um congelamento, qualquer tipo de stun, tá, você vai se recuperar mais rapidamente deles. E a habilidade dos Urshifu, também, independentemente, tá, dos styles, é o Unseen Fist, que é basicamente quando você causa dano a um Pokémon oponente que esteja já com efeito de Shield, né, ou seja, se ele estiver com algum tipo de Shield, você vai causar dano, tá, parte do seu dano vai pro Shield e a outra parte vai pra vida. Essa habilidade é bem forte, logo, logo eu quero falar mais sobre ela. Você começa a partida como um Cubifu, pessoal, e no level 5 você já evolui para o Urshifu. Basicamente, a forma que você vai se transformar vai depender do primeiro movimento que você escolher, tá. Se você escolher o Wicked Blow, você vira o Single Strike Style. Se você escolher o Searching Strikes, você vira o Rapid Strike Style. Você começa a partida, então, podendo escolher entre o Rock Smash e o Red Butt, outro movimento que você já aprende no level 3. O Rock Smash é um movimento do tipo Melee, aonde o Cubifu você vai poder carregar uma barrinha de poder, tá, e aí ele vai dar um soco na direção designada que vai causar dano aos pokémons oponentes. Quanto mais você carrega a barrinha de poder do Rock Smash, mais dano ele vai causar. Enquanto você estiver carregando a barrinha de poder, você vai receber dano reduzido. E o Red Butt é um movimento do tipo Dash bem simples, aonde o Cubifu vai dar um Dash para a direção designada, que vai causar dano aos pokémons oponentes e vai deixá-los incapazes de agir por um curto período de tempo. Entre esses dois movimentos, galera, eu recomendo que vocês comecem com o Rock Smash, tá. Simplesmente pelo cooldown dele, tá, que é bem mais baixo, né, 3 segundos de diferença, né, faz uma grande diferença, vai ajudar mais para vocês farmarem no comecinho, tá. Mas não se preocupem muito, né, porque vocês pegam o level 3 bem rapidinho, então logo vocês terão o Red Butt, beleza. No level 5 é onde as coisas mudam e vocês vão ter que escolher entre esses dois movimentos, que vai basicamente mudar para qual estilo o seu Urshifu vai se transformar. Wicked Blow e Surging Strikes, ambos os movimentos, são do tipo melee. Wicked Blow é um movimento, tá, do Single Strike Style, movimento aí, então, do tipo melee, como eu acabei de falar, onde você vai carregar uma barrinha de poder, e aí o Urshifu vai dar um baita soco na direção designada, beleza. Lembrando que depois de você utilizar o Wicked Blow, seu próximo ataque básico será um ataque boostado, beleza. Enquanto você estiver carregando o Wicked Blow, a sua velocidade de movimento vai diminuir, mas você vai receber dano reduzido e você vai se tornar imune à Hinderace, semelhante ao Power Up Punch do Lucario. Se você consegue carregar o poder do Wicked Blow até uma certa quantidade de tempo ali, tá, pessoal? Ele vai causar mais dano na área de efeito, tá? Basicamente vai expandir também, né, a área de efeito desse movimento. Quanto menos HP o Pokémon oponente tiver, mais dano ele vai causar, então ele é muito bom para finalizar aqueles alvos que estão quase mortos. Pokémons oponentes que forem acertados pelo Wicked Blow, ou que estiverem no meio da área de efeito, eles vão receber um dano crítico e vão ser empurrados também. Os outros que não estiverem, tá, na área do meio, tá, eles vão tomar um dano igual, apesar que não vai ser crítico, tá, e eles vão ficar com a velocidade de movimento diminuída e o cooldown desse movimento também é reduzido. No level 11, o Wicked Blow Soap Upgrade, basicamente ele vai reduzir mais ainda o dano que você recebe enquanto estiver carregando esse movimento. Além disso, quando você acertar, tá, algum oponente com o Wicked Blow carregado, o Pokémon oponente que estiver no meio da área de efeito também vai ficar incapaz de agir por um curto período de tempo. O Surgeon Strikes é um movimento, então, aí do tipo melee, onde o Urshful vai dar três chutes, ok, na direção designada que vai causar dano aos Pokémons oponentes, né, esse movimento, então, ele tem três cargas e todas elas, né, você vai causar um dano crítico e vai empurrar o Pokémon oponente, todo o ataque básico, tá, depois que você utilizar esses movimentos são boostados também, tá, e incluindo as três cargas, então você vai poder utilizar esse golpe três vezes e você vai ter três golpes boostados, é bem interessante você intercalar, tá, o Surgeon Strikes com os ataques boostados, beleza? E se você acertar esses ataques boostados, eles também vão recuperar o seu HP. No level 11 o Surgeon Strikes of Upgrade, aí você também vai receber dano reduzido enquanto estiver utilizando o Surgeon Strikes. Esses dois movimentos são bastante interessantes, tá, pessoal, eles vão basicamente mudar um pouquinho o estilo de jogo, tá, do Urshful, a mudança de gameplay não é muito grande, tá, em comparação como se fosse com o Scizor e o Scyther, mas vai mudar um pouquinho, tá, porque o Single Strike ele tem mais dano, mas ele é mais lento, ele é um pouquinho mais resistente também, e o Rapid Strike, né, o Rapid Strike, ele é um pouquinho mais, ele é, você tem um pouquinho mais de mobilidade, sabe, você vai causar o mesmo dano, só que você tem mais mobilidade e menos resistência. Dito isso, pessoal, atualmente, no momento em que esse vídeo tá saindo, o Wicked Blow é mais forte, o Single Strike Style, ele tem sido mais forte, tá, pessoal, e é a minha recomendação, mas testem o Surgeon Strikes também, ele é bem interessante, dá pra você fazer bastante combos com esse movimento, tá, mas o Wicked Blow, tá, eu não vou negar, tá um pouquinho mais forte, beleza, na atualidade, no momento em que esse vídeo tá saindo. No level 7 você vai ter que escolher entre o Throat Chop e o Liquidation, na verdade você não vai ter escolha nenhuma, se você começar com o Wicked Blow, você vai ter que usar obrigatoriamente o Throat Chop, se você for de Surgeon Strikes, você vai ter que usar obrigatoriamente o Liquidation. Throat Chop é um movimento do tipo dash, bem básico, aonde o Orchifúlio vai dar um dash pra direção designada, que vai causar dano aos pokémons oponentes, e vai deixá-los incapazes de agir por um curto período de tempo. Seu próximo ataque básico também se torna um ataque boostado. No level 3 o Throat Chop sofre um upgrade, e também vai reduzir o cooldown do Wicked Blow, quando você acertar. E o Liquidation é um movimento do tipo melee, onde basicamente o Orchifúlio vai dar um grande pisão, que vai causar dano na área de efeito que é em volta do Orchifú, que vai causar dano nos pokémons oponentes, vai diminuir as defesas deles também. Quando você acerta esse movimento, você vai ganhar um shield também, que a força desse shield vai ser baseada no número de oponentes que você acertar com esse golpe. Então, quanto mais oponentes você acertar com o Liquidation, maior vai ser o seu shield. No level 13 o Liquidation sofre upgrade, e o cooldown desse movimento vai ser reduzido. E no level 9, galera, vocês vão aprender o seu Unite Move, que também muda dependendo da forma do seu Orchifú. O Unite Move do Single Strike Style é o Eban Fist, movimento do tipo Share Hit, aonde você vai dar um dash para um pokémon que você designar. Como ele é Share Hit, você vai escolher um alvo e o Orchifú vai para cima dele. Chegando no alvo, o Orchifú vai dar um grande socão nele, que vai causar bastante dano e vai empurrar ele para uma direção. Esse pokémon que for empurrado, ele vai causar dano também em outros pokémons, caso, durante a movimentação do empurrão, se ele bater em algum outro pokémon do time dele, os dois vão receber dano, pessoal. Lembrando que você pode direcionar para onde você quer dar esse socão, para onde você quer empurrar esse pokémon adversário. Se você não designar uma direção, ele vai dar um gancho, ou seja, um soco para cima, vai fazer o adversário voar, e quando ele cair no chão, ele vai ficar incapaz de agir por um curto período de tempo. Quando você utiliza o Ebon Fist, o cooldown do Wicked Blow é resetado. E o Unite Move do Rapid Strike Style é o Flow and Fist, movimento do tipo Buff Emily. Esse Unite Move tem dois usos. Na primeira vez, você vai basicamente ativar esse movimento. E aí a sua velocidade de movimento vai ser aumentada por um curto período de tempo, e todos os seus movimentos terão cooldown reduzidos. O segundo uso do Flow and Fist, o Urshifu, ele vai dar uma sequência de cinco golpes no pokémon designado. Aí você vai escolher um deles apenas. É como se fosse o Unchur Hit. Que aí você vai causar dano nesse pokémon e vai empurrar ele. O grande trunfo do Flow and Fist é que, enquanto você ativa esse movimento, antes de você utilizar ele pela segunda vez, quanto mais dano você causar no pokémon oponente, utilizando os seus ataques, você vai aumentar a carga do número de ataques que o Urshifu vai dar na sequência, ou seja, no segundo uso do Flow and Fist. Então, quanto mais dano você causar após o uso, mais ele vai bater no final desse Unite Move. Agora vamos aos Battle Items, aos Held Items que eu recomendo para o Urshifu. Entre os Battle Items, pessoal, tem duas escolhas que eu acho que são as melhores para ele, que é o X-Speed e o Eject Button. Bem simples, e eles não precisam tanto de explicação. O X-Speed é um item que está bem forte. Ultimamente ele virou bem popular, bastante popular, basicamente para estar fazendo com que você ganhe velocidade de movimento em alguns momentos. Pode ser uma boa escolha. E o Eject Button também, como sempre, ele é uma recomendação de item, é basicamente universal, todo mundo consegue utilizar bem esse item, o Urshifu não é diferente. Você pode estar utilizando o deslocamento do Eject Button para estar surpreendendo e pegando alguns alvos com alguns dos seus movimentos. Então são esses os itens que eu testei mais e que eu mais curti. Se vocês quiserem, vocês podem estar testando o X-Attack ou até mesmo o Full Heal, que eles devem funcionar, mas eu acho que o Eject Button e o X-Speed são as melhores escolhas, beleza? Já em relação aos Heal Items que eu recomendo para o Urshifu, tá pessoal? Independente da forma dele, do estilo dele, esses três são os que eu mais curti enquanto eu estava aprendendo a jogar com esse Pokémon. Ataque Wait, Razor, Cloyfocus, Bendy. Ataque Wait porque eu acho que esse Pokémon é muito bom jogando em lane, estacando. Então você consegue tirar muito proveito desse item para estar aumentando ainda mais o dano que ele tem. Razor Claw é muito interessante, é um item que aumenta o ataque dele, a taxa de crítico, tá? Depois que você utiliza um movimento, seu próximo ataque básico vai causar mais dano e vai causar paralisia. Esse Pokémon, né, sempre que você utiliza os seus movimentos, seu próximo ataque básico é um ataque bustado. Todos! Então você vai utilizar muito ataque bustado e o Razor Claw é muito bom por conta disso. Você vai garantir um ataque bustado que vai causar mais dano depois dos seus movimentos e vai causar uma paralisia que pode ser muito importante, tá? Para estar ajudando você nos abates. Então o Razor Claw é muito forte no Urshifu, na minha opinião. Focus Band é uma opção de item mais defensivo para você estar se curando quando estiver mais low. Vocês podem estar trocando ele por um item mais ofensivo, como um Scope Lens ou um Muscle Band, tá? Que são outras boas opções. Muscle Band funciona muito bem no Urshifu. Scope Lens também. Ele é um Pokémon que consegue critar com os seus ataques básicos, com o Surgeon Strikes e com o Wicked Blow. Então você pode estar tirando o proveito do Scope Lens também. Outro item que eu acho que pode funcionar muito bem para ele é o Iconist Policy, né? Assim como a maioria ali dos All-Rounders, ele entra no meio das fights e fica bastante tempo. Sempre que um Pokémon tem essa característica, né, de jogo, eu acho que o Iconist Policy é um item bem importante que pode funcionar. Quanto mais dano você tomar, basicamente mais dano você vai causar também, tá? Então o Iconist Policy é uma outra recomendação de item que eu acho que é muito boa. Agora vamos às recomendações de builds para o Urshifu. E, pessoal, a primeira build que eu vou estar recomendando para vocês é o Urshifu jogando de Wicked Blow e Throat Shop, com o Zelda Items Attack, o Atrever, o Racer, o Claw e o Focus Band, e com o Battle Item no X Speed, tá? Então, basicamente, a principal recomendação minha, né, na atualidade em que esse vídeo está saindo, né, no momento em que esse Pokémon está dentro do jogo, a build do Single Strike Style é a mais forte, na minha opinião. Essa build você vai ter um dano extremamente alto, tá? Com o seu Wicked Blow. Esse movimento está causando um dano bem grande mesmo, está bem forte. Mesmo ele, tipo, mesmo ele tendo sofrido um nerf, até que há uns patches atrás, mesmo assim, continua muito bom. É um golpe que talvez seja o principal movimento de dano desse Pokémon, tá, pessoal? Vale lembrar que sempre que você utiliza tanto o Wicked Blow quanto o Throat Shop, seu próximo ataque básico vai ser um ataque boostado, tá, pessoal? Então, lembrem sempre de intercalar os seus movimentos com esses ataques básicos. Eles vão causar um dano bem interessante, além do que eles podem critar, tá, pessoal? Então, sempre que vocês forem utilizar um deles, lembrem-se de utilizar o ataque básico depois deles, tá, pessoal? Vocês podem dar o Engage pra cima dos pokémons oponentes, né? Com o... Na verdade, com o Throat Shop, né? Que é o seu movimento de dash. Você pode usar ele pra se aproximar dos alvos. Aí, você utiliza o seu ataque boostado. O ataque boostado do Urshful Lembrem-se que ele vai pra cima, né, dos oponentes. Semelhante ao ataque boostado do Gengar. Então, você pode estar utilizando eles também pra ficar colado com os oponentes. E aí, você pode carregar o Wicked Blow. Ou você pode fazer o inverso também. Sempre vai depender da situação que você se encontra. Você pode startar com o Wicked Blow, né? E aí, depois, você persegue os alvos com o Throat Shop. Vai ficar bem a critério de vocês pra vocês decidirem como que você vai combar esses movimentos. Eu gosto de jogar muito com o Urshful na lane pra estar estacando com o Attack Weight. Ele tem um stack inicial bem tranquilo, tá? Graças ao, se eu não me engano, ao Headbutt, né? Que é o seu movimento ali do tipo dash. Você consegue sair ali da base dos inimigos depois que você estaca, né? Então, ele funciona muito bem estacando. E, basicamente, são esses aí, tá? As minhas recomendações do Urshful do Single Strike. Seu Unite Move é bem simples, não tem segredo. Quando você escolher um alvo, você pode direcionar pra onde ele vai ser empurrado. Você pode estar selecionando, inclusive, pra fazê-lo se distanciar, né? Do time dele. Então, você pode ir pra frente e fazer ele voltar pra trás, tá? Na direção do seu time, tá? Isso vai estar deslocando ele, né? Tirando ele de posicionamento. Então, você pode estar utilizando o Unite Move dele pra isso também, beleza? E a outra build, basicamente, com os mesmos itens, tá, pessoal? Porém, aí é a build de Surgeon Strikes e Liquidation. É a build, tá? Do Rapid Style Strike, né? Na verdade, do Rapid Strike Style, perdão. Que é, basicamente, o segundo Urshful. Urshful com os golpes de água. Esse Urshful aqui, ele vai ter um pouco menos de dano imediato, né? Que é aquele Burst Damage. Mas ele vai ter um pouquinho mais de dano contínuo. Porque o Surgeon Strikes, que é o seu principal movimento de dano, ele tem três cargas, tá, pessoal? Lembrando que elas sempre vão critar. E sempre que você utiliza uma carga do Surgeon Strikes, você também tem um ataque boostado, tá? O seu golpe básico se torna um ataque boostado também. Não se esqueçam disso. Talvez no Surgeon Strikes, eles sejam ainda mais importantes. Porque o Surgeon Strikes tem três cargas, tá? Eu vejo que muita gente que não tem tanta experiência com o Urshful, sai utilizando as três cargas dele, tá? Diretamente. Eu mesmo, nessa gameplay de fundo aí, eu vou fazer isso algumas vezes. Não façam isso, tá, pessoal? Lembrem-se dos ataques boostados depois de cada carga do Surgeon Strikes, né? Você pode simplesmente utilizar uma vez ataque boostado, duas vezes ataque boostado, e a terceira vez ataque boostado, tá, pessoal? Vão com calma, não tenham pressa pra gastar, tá? As cargas do Surgeon Strikes vão bem certinho, bem tranquilos pra tá tirando o máximo de proveito desse Pokémon. Ele realmente está mais fraco do que o Single Strike, mas dá pra tirar bastante proveito dele. Liquidation também não tem segredo nenhum. Você vai sempre estar utilizando ali quando você estiver no meio das fights. Funciona muito bem, tá? Não é tão bom o golpe, que nem o Throat Chop, na minha opinião, mas te dá pelo menos um shieldzinho, tá? Se você estiver cercado de inimigos, pode ser um golpe bem interessante, beleza? O Yonet Move dele é um pouco mais técnico, na minha opinião, porque você vai primeiro dar um buff, e depois você pode utilizá-lo novamente pra dar uma sequência de socos. Tentem sempre, assim que vocês ativam, tá, o Yonet Move dele, tentem bater o máximo possível combando ali o Surgeon Strikes, com os ataques boostados, com o Liquidation, antes de dar o segundo golpe do Yonet Move dele, pra tá causando mais dano, tá? Pra ele tá batendo mais vezes, beleza? E antes de terminar o vídeo, galera, eu quero comentar um pouquinho sobre a habilidade passiva do Urshifu, tá? Que eu acabei esquecendo de falar um pouco mais cedo, tá? E é o seguinte, né? Como eu falei já anteriormente, a habilidade dele é a Unseen Fist, tá? Quando você causa dano a pokémons oponentes que têm um shield, você vai causar dano no shield e parte do dano também no HP do pokémon. Essa habilidade é muito boa, porque caso um oponente esteja com o Score Shield, tá? Ou o time oponente tenha feito o High Quaza, né? E eles ganham aquele shield, você não vai deixar eles pontuar, porque parte do dano deles é dada no shield e na vida. Então você consegue interromper as pontuações, mesmo se eles estiverem de Score Shield ou com o shield do High Quaza. Isso faz com que você consiga defender um gol perfeitamente lá pro late game, caso o seu time perca o High Quaza. Então é uma habilidade muito boa, muito interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do guia completo do Earth Full. Se vocês gostaram, peço que deixem o seu like e comentem aí embaixo o que vocês acham desse pokémon, quais as builds que vocês utilizam pra ele, tá, pessoal? E é isso. E não se esqueçam de se inscrever no Evilution pra ajudar ele a crescer cada vez mais. Conto muito com o apoio e o feedback de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Faz o Hélio do Lordão e falou!